Esta vez enchente vai passar do cais Com lágrimas dos meus sonhos que ontem eu chorei demais Porque meu amor partiu e não volta Nunca mais Perdi minha flor querida, esse foi pra não voltar Meu Deus como eu chorei tanto com a enchente dos meus prantos O rio vai transbordar Esta vez enchente vai passar do cais Com lágrimas dos meus sonhos que ontem eu chorei demais Porque meu amor partiu e não volta Nunca mais Depois que meu bem se foi, não come nem tenho sono E meu bem não regressar, sei que não vou suportar Viver 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 Neste abandono Desta vez enchente Vai passar do cais Com lágrimas dos meus sonhos que ontem eu chorei demais Porque meu amor partiu e não volta Nunca mais Vai passar do cais Com lágrimas dos meus sonhos que ontem eu chorei demais Com lágrimas dos meus sonhos que ontem eu chorei demais Entreazes que eu chorei demais Para que meu amor partiu e não torna eu chorei demais